Só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito Pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela E temporar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa por mim, dar roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu peito, é com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente mete é um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu vidinho, junto com o xandinho Aí fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente mete é um beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa por mim, dar roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu vidinho, tá com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente mete é um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu vidinho, junto com o seu vidinho Aí fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente mete é um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Lutar o seu vidinho, junto com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente mete é um beijo